Dia 12 de novembro de 2018, a gente teve a maior perda pro mundo dos quadrinhos. Alguém que mesmo em vida, não era só um homem, ele já tinha se tornado uma lenda. Stan, o cara, Lee. Nascido Stanley Martin Lieber, em 1922, tinha desde muito novo a paixão por contar histórias. Então foi contratado pela Timely Comics em 1939, onde fazia serviços menores. Até que em Capitão América nº 3 de 1941, ele teve a chance de escrever uma história de super-heróis. Foi aí que ele quis deixar seu nome real pra algum dia escrever um grande livro, um grande romance. Ainda mais numa época em que quadrinhos não eram algo muito bem visto e não tinham muita importância, nem eram levados realmente a sério. Então ele não queria seu verdadeiro nome relacionado dessa forma. Foi então que veio com o nome Stan Lee. Na sua primeira história, ele já foi corajoso e audaz em mudar aspectos do personagem principal. E foi graças a ele e a essa primeira história, que o Capitão América usa seu escudo como arma de arremesso até os dias de hoje. E não foi só isso que ele perpetuou. Não foi só isso que graças a ele, existe até hoje. O estilo Marvel de escrever quadrinhos deveria se chamar o estilo Stan Lee de escrever quadrinhos. E é por causa desse estilo que ele não é diretamente o criador de personagens e histórias, e sim o co-criador. Sempre em parceria com o artista. Stan Lee idealizava, passava a proposta geral, como seria aquele personagem que ele tinha inventado e o desenhista tinha total liberdade pra fazer suas alterações e dar o andamento nas histórias. Mas foi pela cabeça dele que surgiram coisas que definem personalidades e caráter até hoje. Stan Lee criou roteiros épicos, que se ligavam entre edições, coisas que não eram feitas na era de ouro dos quadrinhos. Mas suas principais criações foram os personagens e suas motivações pra se tornarem super-heróis. Stan Lee queria se sentir próximo da sua criação. Queria imaginar que qualquer um poderia ter superpoderes. Pessoas com falhas, com problemas, com contas pra pagar, com vida escolar, vida no trabalho, e mesmo assim, se superando por um bem maior. E mesmo contra o que os chefões da empresa queriam na época, Stan Lee lutou pelas suas próprias histórias. Até que finalmente, incentivado pela sua esposa, ele criou em parceria com Jack Kirby, o início da Marvel Comics, o Quarteto Fantástico. A primeira família e a primeira criação que realmente trouxe o novo nome da editora. A partir daí, com essa fórmula veio praticamente tudo. Hulk, Thor, Demolidor, Homem de Ferro, Vingadores, X-Men e até a sua joia principal, seu filho predileto, o Homem-Aranha. Stan Lee foi roteirista, co-criador, editor-chefe, personagem, lenda e herói. Um herói é alguém que supera problemas, que inspira, que mexe com as pessoas. E Stan Lee foi um dos maiores. Alguém que fez e continua fazendo a diferença, mesmo que indiretamente. O mundo seria totalmente distinto sem a existência dele, talvez. A Marvel talvez nem existisse, talvez não tivesse seus maiores personagens. E até mesmo a própria DC poderia ser diferente por causa disso. Pra quem ainda tem a estúpida rixa de uma ou outra, até mesmo a DC teve influência de Stan Lee, que graças a ele, toda a indústria dos quadrinhos se movimentou. E se não fosse pela sua excelência em contar histórias, a DC não precisaria se preocupar em contar boas histórias também. E até mesmo diretamente, Stan Lee já fez quadrinhos pra concorrente, criando suas próprias versões dos principais heróis da DC. Ao todo, foi co-criador de mais ou menos 340 personagens, entre heróis e vilões. Mas o número não é só esse. Ele criou e forçou a criação de muita coisa, já que grande parte do que existe hoje nos quadrinhos, nos jogos, nos cinemas e tudo mais relacionado a super-heróis, existe por consequência do que ele iniciou. Até esse canal existe graças a ele. Suas criações, seus personagens, são as fontes de inspiração não só pra mim, mas pra muita gente pelo mundo todo. Moldou gerações e vai continuar moldando muitas mais. As atitudes heróicas escritas por ele, não ficam só nas páginas das HQs, mas modelam personalidades e caráter em crianças, adolescentes, jovens e adultos. Stan Lee foi quem se aproximou dos leitores, foi quem mostrou que existia uma pessoa por trás daquilo tudo. Ele próprio lia e respondia às cartas dos fãs e se tornou uma personalidade que representava a Marvel, e talvez sendo a maior representação dos quadrinhos como um todo. Ele pode ter tido algumas desavenças na vida, como o problema com o devido reconhecimento de Jack Kirby e Steve Ditko, mas isso talvez seja mais problema com a empresa Marvel do que com o roteirista e editor Stan Lee. Mas apesar de qualquer coisa, era alguém muito querido por todos. Por fãs de quadrinhos, de super-heróis, por artistas em geral, por todos que o conheciam pessoalmente, ou até mesmo os que viam sua energia e alegria de longe. Até mesmo a DC tem o maior respeito por ele. E com 95 anos, a sua morte já era esperada. Mas mesmo assim, não é algo fácil de aceitar. Só que ele não está realmente morto. Ele só morreria de verdade se a gente esquecesse dos seus feitos, do seu legado. E isso nunca será esquecido. Stan, the man, é realmente o cara. O cara que provou que com grandes poderes, bem grandes responsabilidades. O cara que acreditou que até mesmo uma pessoa sozinha, pode sim fazer a diferença. O cara que simplesmente sabia o que era ser um herói. Que tinha uma mensagem clara de como ser bom. De como você sempre deve lutar contra o mal. O cara que mostrou e lutou pela diversidade. Que abordava igualdade. e que deixava claro que aceitar todos os seres humanos do mundo eram características de um herói. E é assim que ele deve ser lembrado. Como um herói. Como uma lenda. Cheio de entusiasmo e energia. E ele sempre tinha um lema. Um que se tornou a sua marca. Um lema que significa algo como pra cima e adiante pela glória maior. Pela busca de algo superior, majestoso e grandioso. Então por isso, Excelsior! 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 Obrigado.